Olá, meus amores, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como armazenar as trufas. Tem tanta gente que me pergunta tanto lá no Instagram quanto aqui mesmo no próprio YouTube, a galera que vai pra rua vender na rua, né? Então hoje eu vim trazer aqui algumas dicas de como vocês devem fazer pra conservar, armazenar as trufas pra na hora que vocês forem sair pra rua, principalmente pra galera que mora nos estados aí bem quente como o Rio de Janeiro. Mas antes disso, vai lá, roda a vinheta! Então, né, gente, vamos ao que interessa. Tem muita gente me perguntando tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, né? Principalmente a galera que mora aqui no Rio, como eu, que é um estado bem quente, né? Pô, Simone, como é que você faz pra conservar as trufas aí na hora que você vai levar pra rua, né? Como é que você armazena suas trufas na hora de vender pra galera na rua pra não ter prejuízo? E essa dica não fica só pra galera do estado do Rio não, tá, gente? É pra galera que mora em outros estados aí quentes também, principalmente Nordeste, que são lugares bem quentes, a dica vai pra vocês também. Gente, vamos lá. Primeiro de tudo é o seguinte, eu trabalho com chocolate fracionado. Eu já falei isso pra vocês aqui em alguns vídeos anteriores. Então a gente já ganha vantagem nisso, porque o chocolate fracionado, ele tem uma resistência maior ao calor. Então a gente tem essa vantagem a nosso favor, certo? Segundo de tudo, quando, geralmente, quando eu vou, eu só fui pra rua até hoje uma única vez. Uma única vez, porque a maior parte, 99% das vezes eu vendo tanto na minha empresa ou então eu trabalho com a revenda, como vocês fazem, como eu já falei aqui diversas vezes, que é o meu carro-chefe, certo? Mas assim, quando eu fui pra rua uma vez, eu geralmente eu faço uma quantia, vou dar um exemplo, 50 trufas. E eu coloco na minha cabeça o seguinte, eu vou pra rua e vou vender essas 50 trufas. Eu não vou voltar pra casa com nenhuma trufa para não ter tanto prejuízo com validade ou com derretimento. Eu boto na minha cabeça que eu vou voltar pra casa sem nada, certo? Então assim, quando eu fiz isso de ir pra rua, o que que eu fiz? Eu fiz todas as 50 trufas, coloquei na geladeira e deixei dormir na geladeira. No dia seguinte, antes de eu ir pra rua, eu coloquei no freezer, tipo, uma horinha, só pra dar aquele choque de gelo nela, você tá me entendendo? Aí eu fiz isso e coloquei numa bolsa térmica. Mas vocês podem colocar também, gente, numa caixa de isopor. Você tem que ver o que que fica melhor, mais viável pra você transportar. Mas a bolsa térmica, ela funciona e funciona muito bem. Isso aí você pode ficar, sair, colocar suas trufas ali e ficar despreocupado porque não vai ter problema nem com derretimento, com nada disso, certo? Agora, uma atenção que vocês têm que ter, ficar bem atento a isso, que isso realmente, se você não se atentar, você pode levar um certo prejuízo. É na hora que você for colocar suas trufas, tanto no isopor quanto na bolsa térmica, é o seguinte, verificar se ela não está molhada, tá? Ou com cheiro, algum cheiro. Por quê? O chocolate, ele absorve qualquer cheiro. Mesmo estando embalado ali, mesmo já estando na embalagem, ele absorve. Então, se tiver qualquer resquício de alguma coisa, tanto no isopor quanto na bolsa térmica, vai passar pro chocolate. Então, isso é crucial, vocês checarem o local que vocês estão transportando, a bolsa que vocês estão transportando, né? Pra ver se está sem cheiro nenhum, se está zero cheiro. Aí você pode colocar ali, tranquilo, vai pra rua, vender, pode ficar o dia todo, entendeu? Porque conserva e conserva sim, entendeu? Eu fiz esse teste, eu fiquei na rua, levei 50 trufas pra rua pra vender, tá? Vendi todas as trufas e não tive prejuízo nenhum. Voltei pra casa com zero trufas, entendeu? Então, assim, tem muita gente que está começando, né? Que tem essa dúvida. Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Derreter na rua? Isso me der prejuízo? E na hora que eu vender pro cliente, se eu passar vexame, a trufa estava toda molenga? Não vai estar. Fica tranquila. O chocolate fracionado, tá? Pense bem sobre isso. Principalmente a galera que mora em estado quente, eu indico fazer as trufas com o chocolate fracionado, que ele tem uma resistência muito maior ao calor. Então, você mantendo ali na bolsa térmica, fica perfeito, sem problema nenhum. Ok? Se vocês tiverem com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu sempre estou lendo os comentários de todo mundo, estou respondendo. Já falei pra vocês também, vou deixar aqui de novo meu Instagram, o arroba blessedchocolates. É só você me chamar lá no direct também, que lá eu consigo dar uma atenção maior pra galera. Entendeu? Se você quiser também dar uma olhadinha no meu trabalho, dar uma olhadinha no meu feed, eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia também pra vocês lá nos stories. Então, é só você me procurar lá pelo Instagram. Tá? Se você chegou aqui pela primeira vez, caiu de paraquedras, aproveita, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho, porque assim, toda vez que eu postar vídeo com esse tipo de conteúdo, você vai ser um dos primeiros aí a ficar sabendo e receber a notificação no seu celular, né gente? Que é muito importante. Aproveita, deixa aquele joinha pra dar aquela força pra mim e pra eu entender que você tá gostando desse tipo de conteúdo. Tá bom, meus amores? Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!